Igual o Kiko faz... What's up learners? How are you doing today? Junior Silveira aqui falando na presença do incrível, maravilhoso, elegante, queridíssimo... Thiago Burigato, garoto! Que prazer estar aqui no maldício de vocês. Thiago Burigato é um cara incrível, tem um canal muito bacana. Se você não conhece, está aqui embaixo na descrição o link para você conhecer. Ele vai falar agora para você do canal dele. Manda ver garoto! Olha, seguinte, pra você que quer se tornar um mestre na arte da persuasão, aprender a lidar melhor com pessoas, ter melhores relacionamentos, que inclusive é uma frase que eu sempre digo, a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus relacionamentos. Se você quer aprimorar essa área na sua vida, vá lá para o nosso canal. Thiago Burigato, com dois T's, Leis da Persuasão. Se bem que está aqui embaixo, então é só clicar muito mais fácil. Então se você quiser aprimorar essa área da sua vida, tamo junto! Garoto, muito bem! Ele fala umas frases muito bonitas e motivadoras. Eu anoto tudo aqui e coloco no link do meu Facebook aqui. O tema de hoje, já que o Thiago fala de persuasão, fala de motivação também, eu acho que é um assunto muito legal para a gente colocar na área do inglês, Thiago. Porque o Thiago já trabalhou no meio de escolas de inglês, na área de idiomas, assim como eu. E nós sabemos muito bem a questão dos alunos iniciarem os cursos de inglês, ou uma aula particular, totalmente motivados, com aquela pegada, eu vou aprender, não sei o quê. E em questão de semanas, dias, cai tudo, né Thiago? Cara, e dá um sorriso, né? Praticamente em tudo que é aprendizado a gente desiste muito rápido. Desiste muito rápido. Agora, por que as pessoas desistem tão fácil dos cursos, de tudo que se começa a fazer? E é por isso que a gente vai falar sobre isso. Desistência. Não só em inglês, mas em qualquer outra área da vida. Perfeito. O que que você pode falar pra gente um pouquinho disso, Thiago? Tá. Ó Júlio, eu acho que o principal ponto é o seguinte. Nós somos criaturas que nós precisamos de motivo para fazer as coisas. Ponto final. Só que o grande problema que a galera não saca é que a falta de clareza, que é o principal ponto que a gente ignora, é o motivo principal. E basicamente o quê? Nós seres humanos somos motivados por duas forças. Prazer e dor. Tudo que a gente faz, a gente quer se afastar da dor e se aproximar do prazer. Ponto. Só que quando a gente não tem clareza do que exatamente causa dor na nossa vida e do que causa prazer na nossa vida, a gente se perde e começa a tomar decisões que não trazem o que a gente quer. Sim. Por exemplo, eu acredito muito que no inglês ou em qualquer coisa, as pessoas elas focam nos motivos errados. Elas acreditam que aquele motivo é o que está movendo elas, mas não é. Então, por exemplo, pode ser que o que acontecia muito, por exemplo, na escola. As pessoas entravam, sei lá, ah, porque meu pai quer que eu estude. É. Cara, isso não é um motivo. Ponto. Isso não é um motivo. Não deve ser. Ou sei lá, ah, porque eu estou vendo que as empresas precisam. Também não é um motivo. Também não é um motivo. Na verdade, motivo até é, mas é um motivo muito fraco. É um motivo muito fraco. Não é uma coisa que incomoda, não é uma coisa que fala, poxa, eu vou até o final. Então, para todo mundo, para qualquer área, se você tiver noção do que causa dor na sua vida, e do que causa prazer na sua vida, uma noção clara, você vai conseguir ter consistência no que você está fazendo. Então eu acho que esse é o ponto chave, você ter clareza do seu principal motivo. E é um exemplo que eu acho, sei lá, pelo menos eu falo muitas vezes para alunos, né? Eu falava até para os meus alunos lá na escola. Sei lá, por exemplo, eu chegava com um moleque e falei, ó, seguinte, pensa o seguinte. Aí chega, ah, vou cancelar, não quero fazer. Eu falei, não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Você tem que cancelar. Se você não quer, você tem que cancelar. Porque não dá para você fazer pelo motivo de outras pessoas. E aí eu perguntava para ele, falei, mas tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, eu não gosto de estudar. Falei, não, tudo bem, já que você não gosta de estudar, então tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos supor que você conhecesse a mulher da sua vida. Só que ela é... Gringa. Americana. Ela é americana. E aí? Me fala uma coisa, você aprenderia ou não inglês? Olha, esse é um bom motivo, hein? Cara, o que acontece? Pode ser que seja passageiro, pode ser que não. Mas todo mundo que já se apaixonou sabe que isso mexe tanto com a nossa vida é que a gente faz praticamente tudo o que a gente até ontem não teria coragem de fazer. É verdade. Mas faz e tem consistência até atingir o objetivo. É, exatamente. Então assim, o que eu quero dizer com isso é óbvio que, poxa, então vou ter que esperar me apaixonar por um gringa, né? Por uma gringa. Não, não é esse o ponto. Mas é, quando você tem a motivação certa, você faz. Então esquece esse ponto de tipo, não gosto, não dá pra mim, ou qualquer coisa desse sentido. Se você tiver clareza dos seus motivos e do que te afasta da dor, que no caso é eu não ter a gringa na minha vida. Ter a gringa. Né? E o que me aproxima do prazer que é tê-la na minha vida, ou tê-lo, enfim, o que a gente quer dizer, né? Se você fizer, tiver essa clareza, com certeza você vai ter a consistência necessária pra atingir o seu objetivo. E o Thiago, ele continua estudando o inglês, né? Ele se mantém firme ali nos estudos e é muito fácil fraquejar e desistir, né Thiago? Não, exatamente. E você perde o tino muito rápido, porque querendo ou não, pô, não tem ninguém falando inglês perto de você. Sim. Então você precisa de um esforço compulsório, obrigatório, não é algo que é natural, né? Se bem que eu também não acredito, você vai ter mais propriedade pra falar disso, e até porque eu já tive amigos que são assim, né? Tem pessoas que acreditam que se você tiver no meio onde se fala inglês, você aprende inglês. Isso, isso é. Você tá emergido aí, né? É, mas não necessariamente é verdade. Porque tem um amigo meu que, pô, ficou dois anos lá, quando voltou e ele não sabia nada. Ele só ficou com o brasileiro, por exemplo, e aquilo lá era só barulho. Então, mas é óbvio que facilita, né? Facilita, por exemplo, se você quer aprender, você tá no meio disso. Mas pra nós, por exemplo, pra mim, né? Eu consumo muito, muito conteúdo inglês, porque as minhas maiores referências no meu conteúdo são americanos, enfim, né? Então, e essa foi uma motivação absurda pra eu continuar fazendo. Tony Robbins, por exemplo, não sei se a galera conhece, mas pra mim é o meu ídolo, praticamente. Tony Robbins. Tony Robbins. Nossa, fantástico! E se eu não falasse inglês, ou melhor, se eu não tivesse uma boa compreensão, colocar assim, eu não aprenderia nem metade do que você encontra, sabe? E vários conteúdos de qualidade, não que o conteúdo brasileiro não tenha qualidade, mas muita coisa que tem qualidade na internet vem de fora. Vem de fora. Estudos, pesquisas, palestras, grande parte do conteúdo de qualidade que você encontra na internet, vamos dizer que 70% deles estão todos em inglês. Então, é mais um motivo pelo qual você deve aprender a falar inglês e não desistir, seja qual área você esteja. O Thiago pratica muito listening com os palestrantes, com as autoridades que ele gosta. Então, isso é uma motivação pra você. E é uma, assim, é um mundo que eu não teria acesso. Simplesmente um mundo que eu não teria acesso. Então, você, não sei qual hora você tá assistindo aí, mas eu garanto pra você, se você não fala inglês, se você não segue as dicas do Júlio, por exemplo, pra aprender inglês, você tá fechando as suas portas pra um novo mundo. E eu não estou brincando, de verdade. Porque não tem nenhum tema de venda aqui, não tem. Cara, é simples, é fato. Você tá fechando as portas pra um novo mundo. E se você pegar aí, que nem você acabou de falar, por exemplo, essa questão da valorização, que eu acho muito importante ter conscientização. Pensa, ah, muitas vezes as pessoas justificam que a grande parte dos brasileiros não sabe falar inglês, então por isso eu não devo. É o contrário. Pensa o seguinte, vamos supor que a coca parasse de fabricar agora. E, sei lá, só tiver três cocas no mundo, o que vai acontecer com o valor dela? Nossa, vai explodir. Vai explodir, porque todo mundo quer consumir, todo mundo vai querer e tudo mais. Então, não só a abertura para grandes e novas oportunidades, mas também você, com o inglês, você vai aumentar muito o seu valor. A ponto de você, em poucos meses, ter ali muito mais do que o retorno que você investiu, por exemplo. Exato. Sei lá, seja no curso, seja no que for. É aquela coisa de remar contra a maré. É ao contrário do bom sentido, falando da boiada. Exatamente. Não, e louco porque tem uma outra analogia que eu faço sobre isso, que é, por exemplo, ah, mas por que que eu devo aprender? Por que que eu devo fazer, sei lá, o inglês? Tá, Tiago, por que que eu devo discutir e tudo mais? Porque tem tanto conteúdo jogado, não sei o que lá, pode ser que eu aprenda uma hora, pode ser que eu aprenda depois. E eu falo sempre o seguinte, pensa que a vida, sei lá, como se fosse uma piscina, e você está nadando lá, certo? E, sei lá, tem o ponto A e o ponto B, que é o ponto de início da sua vida e o ponto final da sua vida. Se você for pela água, você vai conseguir chegar no ponto B? Você vai. Se você, sei lá, ouvir qualquer pessoa, ou hora ou outra você quer aprender, você vai chegar no ponto final? Você vai. A diferença é, qual o nível de resistência que você quer enfrentar? Se você aprender a nadar agora, você vai ter muito mais facilidade para chegar onde você quer. Pode ser que você chegue sem aprender a nadar? Pode ser que sim. Mas quantas coisas você não vai, quantos sustos você não vai passar, você vai se quase afogar, você vai... Tá entendendo? Então, se você levar essa analogia de que a vida é como se fosse uma piscina, e se você sabe nadar, você não tem a resistência da água, você é mais fluido, você tem muito mais resultado e mais rápido, versus o cara que não sabe nadar, vai ficar preso, empacado e, principalmente, vai sofrer muita dificuldade. Porque, claro, você não tem o conhecimento e a galera não tá pra trás. A galera não para. Exatamente. Então, a moral desse vídeo é, busque conhecimento, encontre o que realmente vai te motivar a aprender inglês, ou aprender qualquer outra coisa que você queira, né, pra sua vida. E, resiliência. Mantenha-se ali concentrado, foco, lembre-se sempre do seu motivo inicial, quando você pensar em desistir. Perfeito. A gente vai falar sobre resiliência um pouco mais lá no canal do Thiago agora. Então, aqui embaixo, vai lá, se inscreve, pra você me ver lá, porque eu vou estar lá sem camisa, de shortinho. Não, acho que ninguém vai assistir. Acho que ninguém vai assistir depois. Muito construtivo esse vídeo, principalmente pra mim. Gostei bastante, Thiago. Vamos continuar esse papo lá no seu canal. Bora! E lembre-se todos... See you around! Bye! Boa!